Olá, boa noite. Está começando o Consumidor em Pauta, programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, das seis e meia até às sete horas da noite. O nosso programa começa logo depois do Radar e a gente trata aqui de direito do consumidor, direito do trabalho, direito previdenciário e direito de família. Sempre que vocês tiverem alguma dúvida, quiserem algum esclarecimento a respeito de qualquer um desses assuntos que eu mencionei aqui, vocês podem usar um desses endereços que está aí na nossa tela. Vocês podem mandar perguntas para consumidorempauta, arrobatve.com.br, podem usar o nosso telefone, que é o 3230 1530, o nosso WhatsApp, que é 984516352, ou então quem está ligado no Facebook pode mandar uma pergunta também pelo Facebook através da nossa página Consumidor em Pauta. Tá bom? Então não tem desculpa, né? Tem vários locais aí que vocês podem mandar as perguntas. Mandem, porque elas chegam em grande número e nem sempre a gente pode atender todas. Mas a gente vai atender todas elas indistintamente. Tá bom, gente? Então vamos lá. Vamos começar o programa, porque tem muita pergunta, muito assunto e nós queremos trabalhar o máximo possível. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui, hoje é segunda-feira, o presidente do Fórum de Defesa do Consumidor e presidente da Gélico, Dr. Santini. Boa noite, Dr. Santini. Boa noite, Machado Filho. Já estava um pouquinho com saudade, né? Ah, pois é, né? E aliás, eu vou fazer uma brincadeira com o nosso querido amigo Machado. Eu acho que o corpo, a mente e o espírito do Machado faz um complô, né? Para adoecer sempre na segunda. Na segunda-feira. Não, mas hoje ele está ótimo. E aproveitar, Machado, porque hoje é um dia especial. Eu vou mandar para o Marcelo um abraço para a Cátia. O Gustavo, que é um assistente desse assíduo, desse programa, é meu neto, né? Perdeu o primeiro dente. E o Pedro, né? E claro, incluir a vovó Creuzinha, que é o xodó da turma. É, se não incluir a vovó Creuzinha... Mas vamos lá, vamos trabalhar. Se não incluir a vovó Creuzinha, quando chega em casa, tem bronca. Então, deixa assim, tá? Um abraço para a doutora Creuzinha. Dr. Santini, vamos lá às perguntas, que são várias. E assim, nós vamos começar logo pela da Jorcelene, que mora na cidade de Guaíba. Comprei um som numa loja, está o nome da loja aqui, no meio da... A gente sabe que loja é, em Porto Alegre. E passados 15 dias, o som pifou. Liguei para o 0800 em São Paulo e me informaram que tinha que levar o som para uma autorizada. 15 dias depois, a autorizada ligou, informando que a fábrica, também tem o nome da fábrica aqui, não cobriria as despesas, já que o som teria sido violado. O que a Jorcelene tem que fazer, Dr. Santini? Olha, Jorcelene aí de Guaíba, primeiro, é importante o seguinte, ela, 15 dias, faltou o som, quer dizer, o objeto principal do instrumento. Agora, o que a loja, o fabricante alega que houve violação, quer dizer, alguém mexeu antes da assistência técnica ou da autorizada, pode ser procedente ou não pode ser procedente. Então, é o seguinte, se ele negou, eu contrataria alguém especializado na área que emite um laudo técnico para comprovar se isto houve ou não houve a violação. Porque quando o bem está em garantia, tanto o fornecedor quanto o fabricante têm a obrigação de superar esse problema em 30 dias, ou levando na autorizada ou numa assistência técnica. Então, se isto não ocorreu, aliás, ocorreu dentro do prazo e eles não atenderam por esse motivo, só tem uma saída para superar isso aí. A Jorcelene chama um especialista em som e que emite um laudo técnico. Se não foi violado, ela volta lá com esse laudo, porque aí tem credibilidade, e a partir daí, se eles não atenderem o Jorcelene, aí entra como ação no Poder Judiciário. Está certo. Já providenciei, já pedi aqui um pouquinho d'água, porque realmente, o doutor Sandino diz que parece que o meu organismo faz um complô contra as segundas-feiras, mas não é, é que eu não consigo me livrar dessa rinite, dessa gripe, mas já estou melhorando. Desculpem. O Cláudio mora na cidade de Pelotas. Faz um mês que aluguei uma casa e fiz um contrato por um ano no cartório. Agora apareceu um irmão da moça que me alugou a casa, dizendo que vai precisar do imóvel. Que a casa é da avó deles, que são sete irmãos, e que todos têm direito na casa e que serem obrigado a sair. Ele quer saber o que ele deve fazer, doutor Sandino. O Cláudio de Pelotas, ele está colocando que foi um aluguel entre pessoa física e pessoa física. Não é relação de consumo. Em tese, não é. A não ser que tenha uma imobiliária, que fez a intermediação, aí caracteriza a relação do consumo. Mas, independentemente disto, o Cláudio teve uma preocupação importante. Fez um contrato, assinaram e registraram em cartório. Isso tem validade. O prazo é de um ano. Se a irmã que se intitulou como proprietária do imóvel não informou que tinha pendência, digamos assim, entre os herdeiros ou entre os irmãos, vai ter que cumprir o contrato. Então, o seguinte, Cláudio, relata se tiver uma imobiliária melhor, mas se não tiver, relata que tem que cumprir o contrato. Caso contrário, qualquer das partes, num contrato de locação de imóvel, tem uma carência. Pode dar o aviso e tem uma multa. Em média, é três meses do valor do aluguel que a gente paga. Isso, para não ser uma cláusula leonina, tem que valer para os dois lados. Então, o Cláudio pode construir uma solução não tendo solução juizada especial aí em Pelotas para superar esse conflito. E informa, nessa articulação com a pessoa que assinou o contrato, que se não tiver um acordo, você vai procurar o Poder Judiciário. Ponto. A Oseane mora na cidade de Novo Hamburgo. Ela diz o seguinte, meu pai jamais atrasou a prestação do carro. Procuramos um advogado que disse que baixaria o valor da prestação. Na ocasião, meu pai ficou desempregado e sem condições de pagar as prestações. A financeira entrou com busca e apreensão do carro. Não queremos perder o veículo, mas não sabemos mais o que fazer. O Rosiane, de Novo Hamburgo. Quando a gente tem uma queda na receita do nosso orçamento familiar, há sim a possibilidade de a gente negociar, através do Poder Judiciário, uma nova composição dessa dívida, sem comprometer, digamos assim, a busca e a apreensão do bem financiado, que é o caso do automóvel. Então, se esse advogado não fez, vocês poderão fazer isso individualmente. Se o valor não for superior a 40 salários mínimos, pode fazer no Juizado Especial. Faz uma recomposição, o juiz faz uma audiência de conciliação, primeiro momento, ouve as partes, a financeira e o consumidor, que está numa situação nova de saúde financeira, e tem que recompor, aumenta o número de prestações, diminui o valor unitário, etc. Agora, não tendo essa composição, aí o próprio contrato de financiamento estabelece que há possibilidade de busca e apreensão, através de uma ação judicial e com emissão de apreensão do veículo, como garantia desse empréstimo. Isso é correto. Então, não perca tempo. Se esse advogado não fez o que deveria fazer ou não deu a informação correta, procura diretamente. Se existe um processo, vai no processo. Se não existe, abre um processo no Poder Judiciário. Rosane, vai com fé aí que vai dar tudo certo, ou se vão continuar com o carro de vocês, está bem? Vamos pensar positivamente. O Juarez mora na cidade de São Leopoldo. E o caso do Juarez é um caso absolutamente comum à maioria dos aposentados. Sou aposentado e tenho alguns empréstimos consignados. Gostaria de saber se tenho como revisar os juros, já que a prestação dos empréstimos consome quase todo o meu benefício. Bom, Juarez, o senhor já fez vários empréstimos consignados. Nós não vamos aqui achar culpado, nós vamos achar a solução. Regra número um, a gente não compromete mais do que 30, isso é legal, inclusive, não compromete mais do que 30% do nosso salário, do nosso vencimento, nossa remuneração líquida em financiamento. Isso é legal, e mesmo assim, mas tem que ser cultural. E eu digo o seguinte, sempre que possível, nem que seja 10%, faça uma poupança para uma emergência eventual. Então, se ele já comprometeu muito e está com uma situação de dificuldade para o pagamento, normalmente o empréstimo consignado é o que tem a menor taxa, menor juro de mercado. É verdade. Então, raramente, e é sempre feito com o seu vínculo empregatício, ou pessoa jurídica, privada ou pública. Então, eu acho difícil, mas só resta uma condição, porque ele não vai falar com a outra parte. Foi feito através do órgão empregador dele, seja público ou privado. Então, ele pode, a última instância, se é que ele não tem condições de pagar ou comprometer, questionar o Poder Judiciário, com pouca chance de êxito. É, lamentavelmente, as pessoas hoje estão fazendo isso, né, doutor Santini? Estão tirando um empréstimo para pagar o outro. É. E isso acaba virando uma bola de neve que não termina nunca. É, isso é... Só aumenta. Por isso que eu digo, é difícil, o momento é difícil, mas quando a gente tem um empreguinho, nem que seja salário mínimo, se a gente puder impostar 10% desse valor numa poupança, como uma situação emergencial, ela é fundamental. E é educativo. A dona Madalena mora na cidade do Imbé. Comprei um produto de uma pessoa física que fez um anúncio na internet. Conversamos por dias, sempre me atendeu prontamente. Depois que enviou o dinheiro via TED, não sei exatamente o que é TED. É, é uma transferência via bancária. Para ele, não mais me respondeu e nem enviou o produto. Você abriu o dinheiro, aí não respondeu mais. O que ela deve fazer, doutor? Eu acho que, lamentarmente, dona Madalena, como eu sou 100% sincero, acho que não existe mais nenhuma possibilidade de rever esse dinheiro. Esses são os golpes via internet, né? E ainda a pessoa física. Normalmente, quando a gente compra via internet, esses sites que vendem qualquer produto ou serviço, a gente tem que verificar se não tem denúncia, se tem endereço fixo, uma série de cuidados. Então, dona Madalena, a única coisa que a senhora vai colaborar com a sociedade é fazer um registro na polícia, ou na polícia civil ou na polícia federal, que cuida de golpes na internet. Pode ser que um dia eles venham a prender esse golpista. Então, lamentavelmente, eu vou ser muito sincero, eu acho que não tem sucesso nenhum. Para tudo na vida, a gente aprende. Então, dona Madalena, a gente lamenta, né? Mas que essa experiência, digamos, não exitosa da dona Madalena, que sirva para todo mundo. Um máximo cuidado. E não adianta ir no papo de vendedor. Isso pode ser lojas virtuais ou física. Normalmente, tem um tratamento VIP com o consumidor. Depois que vende, abandona o consumidor. Claro, claro. Já está com o dinheiro no bolso, já está com o produto vendido. Não são todos, né? É, não são. Não são todos, mas tem uma grande maioria, lamentavelmente, que é assim. É. Botou o dinheiro no bolso, despachou o produto. Ah, bom, não entreguei hoje, não entrega amanhã, não tem, terminou, vou vender de novo. É assim. Normalmente, é assim, né? Principalmente na internet, que está muito difícil. Não, esse é, a gente tem uma atração que o preço sempre é menor. Sempre é menor. Porque tem custos menores para vender. Claro. Isso é importante. Agora, tem um site, assim, reclame aqui. Verifica, o PROCON, o Ministério da Justiça, primeiro não tem CNPJ, então não compra de pessoa física. Claro. Regra. E quando tem CNPJ, bota lá na CNPJ, verifica se não tem denúncia nesse site de reclamações. O Geraldo mora aqui em Porto Alegre. Ele diz que estava trabalhando e quando chegou em casa, a água da casa dele estava cortada. Ele diz que ele sabia se eles têm o direito de fazer isso sem avisar previamente. Ele diz que tem uma conta em atraso. Não, aí o Geraldo é Porto Alegre e DMAI, não é Corsã. Quem regula o DMAI hoje não tem. Se fosse Corsã, era nós, a GERGS, que regula e tu poderia fazer a denúncia e eu mesmo levaria essa denúncia lá para a nossa GERGS ou viria fazer todo o trabalho. Mas não pode fazer o corte sem aviso prévio. Tem um prazo que tem que avisar, olha, o senhor está em atraso, assim, 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 tantos dias. O senhor tem tantos dias para regularizar. E aí pode depois, a partir de cortar. Então, o Geraldo tem que verificar se não deixar um aviso na casa dele, etc. E a melhor forma de superar isso, e o Geraldo, querendo, eu posso ter uma ótima relação com o DMAI, eu posso ajudá-lo, mas eu preciso saber nome, endereço, CPF, o código da conta da água aqui do DMAI. Ele pode ligar lá para a GERGS, 3288-880203 e deixar até esses dados. Eu faço a mediação e aí, se não tiver o aviso, aí foi falha do próprio fornecedor, do DMAI. Ele pode também ir direto lá no DMAI. Pode, atende muito bem. O DMAI atende muito bem. Vai ser muito bem atendido o DMAI. Tem funcionários especializados lá. Embora estejam passando problemas, existe uma greve aí. É, eu estou até... Mas o DMAI sempre atende muito bem. Muito, muito. Nós temos uma ótima relação. Estamos negociando, inclusive, que o DMAI seja regulado, não só no fornecimento da água, mas também na qualidade da água, pela GERGS. Isso é uma intenção do próprio prefeito e da diretora que está lá, que é a doutora Luciane. Agora veja o problema da dona Ivonete, que mora aqui em Porto Alegre também. Bem, ela foi alocar um imóvel e no ato da alocação, ela desistiu de assinar o contrato, senão queria mais alocar. O corretor falou que ela tem que pagar a multa, mas ela disse que não usou o imóvel, nem pegou a chave. Ela quer saber se ela tem que pagar, doutor. A Ivonete, ela não tem nada, foi apalavrado ou foi conversado o interesse de alocar um imóvel. Para isso, tem um documento formal chamado contrato. Ela não assinou, chegou na hora, ela pode se arrepender e desistir de assinar. Então, não tem compromisso nenhum, não tem cláusula contratual que manda pagar uma multa. Então, a Ivonete diz para ele cobrar do São Pedro, enfim, de alguém aí, menos da Ivonete. Manda ele provar que você assinou algum documento. Eu não conheço toda a história, mas o fato de eu visitar um imóvel, etc., elaborar um contrato, mas não foi assinado, eu posso desistir na hora. Inclusive, uma escritura pública, eu posso desistir na hora. Então, é o seguinte, Ivonete, não procede, o corretor está querendo levar alguma vantagem e é o risco do serviço de prestação que ele faz. O corretor é assim, ele pode estar na hora de assinar o comprador, o vendedor desiste. Não tem, não tem nenhum sinal. Não assinou nada. É o risco. É que nem um fornecedor fazer uma proposta de um orçamento, para uma tomada de venda de produto ou de serviço, e aí quer cobrar o orçamento. Não, isso é risco. O processo, o mercado de trabalho e de relação entre fornecedor e consumidor é assim. Então, não tem, Ivonete, não tem nenhuma base, nas informações que você colocou, não tem nenhuma base para ele cobrar nada. A dona Evelaine, ela mora na cidade de São Leopoldo. Ela disse que ficou devendo em algumas lojas, mas já se passaram mais de cinco anos. E ela quer saber se ela desejar abrir crediário, a loja vai consultar o SPC e o Serasa. Não. Evelaine, a dívida não se extingue. Ponto. A dívida continua, eles poderão cobrar por outros meios. Mas se o nome que estava no Serasa e SPC, fechou o aniversário de cinco anos, o credor, no caso as lojas, tem que dar baixa automaticamente. Então, a Evelaine pode ir na onde ela está devendo e solicitar fazer a baixa imediatamente. E ela pode fazer compra no mercado porque o seu nome está limpo. E isto não extingue a dívida que ela tem atual com as lojas, apesar dos cinco anos. Provavelmente a loja onde ela ficou devendo não vai vender mais para ela. Ah, não. Isso sim. Comprou lá na Magazine Machado, por exemplo, não pagou, levou cinco anos. Vai lá querer comprar de novo, não vai vender. Não, não vai vender. Porque não precisa estar no SPC, ela tem um cadastro aí individual na loja. O Jonas mora na cidade de Porto Alegre. Fiz um curso de pós-graduação, mas não recebi o diploma. O curso alega que não possui segunda via do diploma e que não pode fazer nada. Então o Jonas vai ficar sem o diploma, doutor Sancho? Não, mas aí tem uma coisa estranha. Na informação, o Jonas diz que fez um pós-graduação e não recebeu o diploma. O estabelecimento de ensino diz que não pode fornecer segunda via. Então houve um extravio, em tese. Um extravio. Agora, é claro que o estabelecimento comercial tem que ter o registro ou do correio de quem recebeu e tem a possibilidade de fornecer uma segunda via. Então é o seguinte, o Jonas pode questionar isso, esse estabelecimento de ensino superior é ligado ao MEC ou à CAPS, ele pode fazer uma denúncia. E ele pode também questionar isso denunciando no PROCON ou no Juizado Especial. Mas em tese, ele pagou. Mesmo que não tivesse pago, não pode reter documentos de conclusão de curso. Mas ele pagou, não evidencia esse fato de débito. Então ele tem direito a receber, sim. Agora é muito complicado essa história, né? Ou a pessoa vai lá, faz um curso pós-graduação, porque ele quer o diploma. Claro, talvez. O que interessa pelo diploma. Projeção na carreira, ou melhorar seu currículo, e ele tem que provar, não adianta botar no currículo. Ele vai chegar lá e dizer, ó, doutor Santini, eu sou pós-graduado nisso. Então me prova. Isso. Não tenho prova. Até porque é importante dizer que existe por aí no mercado brasileiro muita, muitas, muita, muita compra de certificado de pós-graduação, mestrado, etc. São instituições que não são idôneas e, por outro lado, o consumidor também não é idôneo, que se submete a comprar diploma para justificar uma carreira, etc. E aí é a tese máxima que a gente sempre afirma aqui. Na relação de consumo, tem bandido e mocinho dos dois lados. Tem bandido e mocinho dos dois lados. Isso é verdade. Tem os que se aproveitem e tem os que se aproveitem. Temos que pegar só os mocinhos. Temos que pegar os dois lados dos mocinhos. Pois é. O que eu estava dizendo é o seguinte, tem os aproveitadores e tem os que se aproveitem. É, que se aproveitem. Ah, isso tem. O Paulo Henrique mora na cidade de Igrejinha. Estou pagando um consórcio de um bem que já recebi. Acontece que tem uma dívida no Banco do Brasil e gostaria de saber se o banco pode penhorar o bem que estou pagando. Não, em tese não o Paulo Henrique, porque esse bem de consórcio, ele é alienado ao plano do consórcio. Então, não pode alienar o mesmo bem para outro empréstimo ou outro compromisso financeiro. Então, o Banco do Brasil está agindo de uma forma improcedente. O que o Paulo Henrique pode fazer? Liga para o Banco Central, que isso é importante, que é o 0800 979 2345 e denuncia o Banco Brasil no Banco Central, porque o Banco Central é que nem uma agência reguladora das instituições financeiras. Então, faça isso aí, porque ele não vai só resolver o problema dele, como de outros clientes que poderão sofrer esse tipo de assédio ilegal. O Banco do Brasil é quem vai puxar a orelha do Banco, aliás, o Banco Central é quem vai puxar a orelha do Banco do Brasil. Claro, exatamente. Doutor Santini, 30 segundos aqui para o senhor responder a última pergunta. A dona Clarice mora aqui em Porto Alegre. Sou moradora de um condomínio faz mais ou menos 10 anos. Agora a taxa de condomínio subiu mais do que o normal. Sou obrigado a pagar a taxa? Em tese, sim. A lei dos condomínios estabelece que a decisão é dos condôminos e da administradora. Se ela não, a Clarice não participou, ela tem que aderir. Se ela não tem capacidade, aí tem que negociar. Mas aí é uma decisão exclusiva dos condôminos e da administradora. Esse negócio de ser síndico é muito complicado. Eu sou, já disse aqui várias vezes, sou vice síndico lá do meu condomínio. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Tem que ter muita habilidade. Porque a gente lida com várias personalidades, com vários tipos de pessoas, mas faz parte da vida. Alguém tem que ser. Doutor Santini, tive o prazer enorme de conversar com o senhor aqui mais uma vez. Lembrando que bom que hoje eu estava bem. Muito. E que segunda-feira que vem eu estarei melhor. Estarei melhor, exatamente. Muito obrigado. Dê um abraço lá nos netos, nos selos, na doutora Creuza. Muito obrigado. Lembrando a vocês que amanhã, terça-feira, eu estarei de volta aqui, seis e meia da tarde. Vou tratar de direito do trabalho. Estarão comigo o doutor Paulo Dias e o doutor Diego Paim. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Tchau. 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 Tchau.